E hoje? Ah tá, a gente vai ser campeão hoje. Presta-se a Deus. Opa, que bicho para lá. Esqueceu no final, foi? Mas se vocês estão dizendo que vai ser campeão. Claro que vai. Vai entrar no campo com a pessoa muito negativa, ainda não tem que ir. Dominava a bola, piquinês. Antes de você ir. Olha, piquinês é volante. Por que ele está lá? Sem bote! Sem bote! Não, o Renan vai ficar no meio. Ele é preso. Ou ele é solto. Não, ele é solto, mas ele é volante. Piquinês é solto, volante e Anderson é meio. É. Só que ele tem que subir e descer. Não sai muito não, viu? E avisa que Anderson é meio, velho. Ele está jogando de volante. Está tudo, mas eu pergunto em cheio. Aqui, ele é cheio. Não, não sei o cara precisar aí. Você que ele é bom, piquinês. Milene, bota o João, Milene. Calma aí, você está assistindo, viu? Porra. Está assistindo, viu? Se me cair, porra. Vamos jogar, caralho. Força. Que legal que eu estou falando. Que legal que eu estou falando. Que legal que eu estou falando. Que legal que eu estou fecha. Porra. Ele é essa. Caralho. Se você não ficar tudo que eu estou falando, ele dorme, papai. Vai, menininho. Vai, menininho. Não. Vai, menininho. Se não, vai bater fraqueza. Vai, menininho. Vai, menininho. Vai, menininho. Ele está risada, ele está risada. Você é ele. Ele é doente, velho. O que foi que ele fez, velho? Ele está risada, porra. Olha lá, talvez ele está risada. É, preta, ele está risada. Fala mesmo. Poupa do alto. Porra, mas o que foi que ele fez? Ele leva a bola, velho. O 5 me deu uma punhada aqui embaixo. O 6 sabe o que ele faz quando ele perde a bola? O 6 sabe o que ele faz quando ele perde a bola? O 6 sabe o que ele faz quando ele perde a bola, ele fala assim, papai. O 5, você viu o que ele fez no meu pé? O 5, você viu o que ele fez no meu pé? Quando eu tomei a bola ali. Cada um com o seu. Qual é? Ele me derrubou, eu batia isso aqui no chão. Porra, doeu, meu. O que mais sofreu a mão na porta? Piquinês e o outro colado lá. Três macunas de sol lá para... Piquinês e o outro colado lá. 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 Como é que se fala? Eles assim entram na... Ouça o Paulo da... Aí os caras ficam se desvazando... Segunda-feira tem a festa do Babu da Ressaca, é um clube. O pai, da Ressaca. Meu pai vai, velho. Seu pai vai, você não pode... Os caras lá, Dudu, não dá bebida não. Você é doida, velho. Só, só, só. Você é doida, a gente vai só por causa da piscina, Dudu. E para para jogar, caralho. Porra, tinha o clube para mim e eu também. Para, Dudu, na frente dele, Dudu. Não podia ser amanhã, né? Ganhado, Dudu. Mas não vou falar como é que a minha tia campeã, merece a piscininha mesmo. Pelo certo, a pessoa que tem, mas se perder o seu pai. Vai jogar, né, velho? Porra, assim, melhorar. Porra, Alpinho. Até bem que tem dois jogos, tem dois jogos. Opa, é que isso? Não vem para você, Alpinho. Vai logo no jogo. O time parou. O time parou de jogar. O time está assistindo o jogo. O time está assistindo o jogo. Calma que o sol está aí na esquerda, na direita. 5,34. Aí, está assistindo o jogo. A gente está assistindo. Desce, igrejo. Porra. Olha para lá, velho. O cara é sozinho, velho. Se cruzou, gol. Vai lá, tá assistindo o jogo. Olha, pequenininho, pequenininho. O Robinho está voltando, né? Ah, eu não sabia. Só era o Robinho que estava ali. Olha, tira um atacante e bota João. E vai botar João no ataque? Na zaga. E você falou, tira um atacante e bota João. O que é isso? Vai recuar. A gente vai dar para cima. Fazendo. Tem que fazer nada, velho. Toda vez. Toda vez que a gente está rodando. Igual esta semana. O nosso meio morre. Tem um meio que não tem fim. O que é que é, velho? Vou pegar o cachaça. Vai cachaça. Cachaça. Você não baba, velho. Eu pegava a bola pela ponta direita. Tem bom. Tem bom. Que esbola. Tem pouca. Tem laugh. E aí, óbvio, bora pra ganhar, caralho! Bota o pé! E aí, óbvio, bora pra ganhar, caralho! Os dois, a nada e o mesmo! O valor de fogo e lateral, porra! O papel é que a gente vai nascer toda hora! Porra, que a pessoa é isso, não? E aí, o pacete vai conseguir o primeiro título hoje como técnico? A melhor que o Izzy já! A melhor que o professor, já chegou a ser o... Você já tem título antes? Tem! Izzy, não tem título antes? Não, óbvio, cê faz bastante wasquerda ou não Ai,ável, vai atingir... Vai ficar... Partiu! Cadê, não foi? Ai, vamos pro seu! Óbvio, be vô! Óbvio, vou começar a levar o treino, assim. Vai dentro, é! Oêêêêêê! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela morreram, 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 não bate ela reta não, nossa ela se lhe desceu. Gustavo, pega essa falta, Gustavo, pega essa falta. Ela saiu, ela saiu, não reta, ela saiu. Quando ele bater, entra, quando ele bater, entra. Quando ele bater, entra, porra, caralho. Foda, tu vai ver daqui. A gente vai ver se eu fiz um gol assim, fez um barradinho daqui, quando eu terminava lá. Se deram que é assim, ó. Eu vou passar aqui pra mim. Eu não entendo que eu to indo na copa de cima. Tá linda. Você também fez gol, Felipe? Taca na peça! Que cara, velho! Eu vi que eu lhe tava saindo, eu tô pegando. Batati! Boa! Vira, vira, vira! Batati! Vamos acertar, vamos acertar, porra. Bota ele. No lugar de quem? No lugar de quem? De Taúan. É! Doi três, doi três! Taúan vai jogar três jogos, pô. Não, vai jogar no 9 não, velho. Desgrava! Fico fudido! No jogo do 9 não vai jogar na pele. Não roubou nada. O que é? O que é? Oxe, já fez só brilhante a bola, a cabra é pequenininha. Olha! Vira, mano! Desgrava, tava velho. Pra você sair, tá Dudu! É tipo assim lá. Tem um bagulho tipo assim, tá ligado? A bola vem tão com a de longe, pra que é a terceira agora. Bora, bate no bagulho assim, goleira aqui já na mão. Aqui a bola. Bate aqui, sobe por cima do goleira assim, com a de goleira assim, com a de goleira assim. Pula! Se lembra de trauma. Volada! E aiii? Robinho! E aiii? Um pra trás, um pra trás! Um pra trás! Uíanate! Um pra lá! Um pra trás! Cebando! Um pra lá, um pra lá! MM, tá apaixonado? Dá um passe firme moe. É só isso! Passe firme moe filha! Eu não tô reclamando com você não. Só tô mandando você dar um passe firme. Rabinho! Rabinho! É só isso! Eu peço na mente do que o Beto? Ixi Maria! Que passa e cagado! Que passa e cagado! Esse juiz é ladrão! Ele aplicou o amistante da gente! Lá tava rogando! Fiquenês é malvado! Cagante e outro! Fiquem ribeira de benefício da Lula É mesmo! Cagante e esse simpах deenfantado? Abudado, bai Você, você é uma irmã do filho. Aí, quando ele disse... E eles dois é assim, né? A irmã desse primeiro ponto dele foi o irmão. Não, eu dei... É... A irmã desse brigou com ele e o irmão. Estar agora é a droga. Né, pô! A pedira? O Dega tá casando aí, eu olho pra você. Aí, tá vendo? Isso é a comunhagem. Querer te mostrar. Querer dar uma de puta fé? Valeu, descanso, pô. Descanso. É por isso que a pera porra da bola vai pra cima, caralho! E aí? Pula, caralho! Cabruco! Valeu, óbvio! Valeu, óbvio! Valeu, óbvio! Valeu, óbvio! Valeu, óbvio! Se embora! Se embora! Se embora! Boa, João! Beleu! Ah! Eita, poa! Eita, poa! Comece, voa! Vamo, ôbvio! Eita! Vamo, vamo! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Vai, vai, vai! Eita, desculpa! Eita, pô! Não tem nada. Olha, Juve! Vai cá. Milene! 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 Experiente, viu? Milene! Vamos aqui, ó! Cabeça, viu? Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. É, não tem nada. Tá, não tem nada. Vai ficar de piso, viu? Vai ficar de piso. Vai ficar de piso. Vai ficar de piso. Capricho entrando na linha de Tadu, viu? Onde está o Dudu? Vai! Bora! Pega, pega o Gu! Vai, Gu! Já foi, já foi, vai, Gu! Vai, Gu! Vai, Gu! Ô, Dudu! Ô, garoto! Ô, garoto! Vai, Gu! Vai! Não tem força não! Boa! 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 Ei, meu fã! 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 Que gol, cara! Vai, Gu! Boa! 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 Boa isso, bota a Renato! 3x0? Ô, ô, ô! 100 minutos que você bota a ele! Vai lá! 5 minutos... É isso aí? Porra! Meu filho! Não é o pé não, pai. Não é o pé não, pai. O pé não é o pé não. O pé não é o pé não. O pé não é o pé não. O tempo vai contando só antes de rolar a bola. Porra, no seu tempo me atrapalha jogando sim, tá tudo bem. Ah, onde isso é massa, né? É porque eu jogo mais forte, tá ligado? Não, não é que a gente não tem. Eu vou pegar o GTA 5 hoje, vou jogar online. Ei, que desgraça, o piquinês é maluco, parceiro. Piquinês é doido, piquinês é pariu, filho. Não, eu jogo muito assim. Quem morrer passa. Ai, não, eu jogo. Opa, não, eu jogo muito. Mas o que não vai? A gente chamar as polícia. Quem morrer passa pra me ganhar. Ai, mãe! É isso aí? Vai jogar online? Ah, ele era relata aí? Pelo secular, irmã. Não parou. Não parou, não parou. Não parou. Fica aí, calma. Essa cor que eu tô mandando ali pra não botar ali. Essa cor que eu tô mandando ali. Mas é a falta. Esse cara é o que? Calma. Agora não. Ô, patatinha, tira a comida do carro. Não é pra mudar nada. Traz de lá que tá lá, vai no futebol. Calma, calma. Calma. Ele tem vinho que aqui pro meu moleiro vindo lá. Olha aí, calma. Alicina, a gente tava dentro da mão. Claro, ó. É a tempo. Ele vai pra lá. Ô, velho, bota o carro, velho. Calma, não tá aí. Bota agora que a tua bola sai. Calma. 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 Tá no meio. Salve. Que escala, Devop! Volta a bola. Pra acabar aí, hein? Volta a ver! A gente foi me mover, 10 de barriga de piso. Deveção, uma instituição, Devação. Faz o gol. Tá dormindo, ô, Bruno? Começou, começou. Eu sou maluco. Esse roubinho é maluco, velho. Eu sou maluco. Ah!